Intenso, o seu canal de podcast, no Facebook e no Youtube. Estamos sempre consigo para lhe proporcionar bons momentos. Intenso, o seu canal de podcast, juntos a partilhar emoções. Para começar, vou concluir a Top 20. As 20 mais votadas do mês. Seja então bem-vindo a mais um Cultura Top 20. Edição de Setembro. Ficávamos nós para mais uma tabela das 20 canções e respectivos artistas mais votados por si no decorrer, precisamente, do mês de Setembro, que já lá vai. Para além da nossa contagem, como habitualmente, temos os blocos Novidade Cultura Top 20. São dois e vão desde a música popular ao fado, passando por outros estilos musicais. Pois, afinal, o objetivo do Cultura Top 20 é, precisamente, promover a diversidade na música nacional. E a contagem deste mês vai ser apresentada pelas nossas simpáticas vozes geradas por inteligência artificial. Seja, pois, bem-vindo a mais um Cultura Top 20. Intenso, o seu canal de podcast. Partilhamos afetos, dividimos sentimentos e juntos abraçamos a vida. Comecemos, então, a nossa contagem de Setembro, com Cristina Ardissen, que ocupa a 20ª posição com o tema Tira a Mãozinha. Número 1 Gosto de festa, de brincadeira, fim de semana com as amigas, você é, tenho cuidado na hora de dançar. Há muitos homens que as regras querem fingir, nós já sabemos, e toda a gente vê, eles são atrevidos quando vão dançar. Até bem os copos querem logo, é lé lé lé, feitas portinhas querem logo abusar. Tira a mãozinha, tira a mãozinha, toma cuidado e tem muito respeitinho. Tira a mãozinha, tira a mãozinha, sei o que queres, não te faças de um chino. Tira a mãozinha, tira a mãozinha, toma cuidado e tem muito respeitinho. Tira a mãozinha, tira a mãozinha, sei o que queres, não te faças de um chino. Gosto de festa, de brincadeira, fim de semana com as amigas, você é, tenho cuidado na hora de dançar. Há muitos homens que as regras querem fingir, nós já sabemos, e toda a gente vê, eles são atrevidos quando vão dançar. Até bem os copos querem logo, é lé lé, feitas portinhas querem logo abusar. Tira a mãozinha, tira a mãozinha, toma cuidado e tem muito respeitinho. Tira a mãozinha, tira a mãozinha, sei o que queres, não te faças de um chino. Tira a mãozinha, tira a mãozinha, toma cuidado e tem muito respeitinho. Tira a mãozinha, tira a mãozinha, sei o que queres, não te faças de um chino. Tira a mãozinha, tira a mãozinha, toma cuidado e tem muito respeitinho. Tira a mãozinha, tira a mãozinha, sei o que queres, não te faças de um chino. Tira a mãozinha, tira a mãozinha, toma cuidado e tem muito respeitinho. Tira a mãozinha, tira a mãozinha, sei o que queres, não te faças de um chino. Sei o que queres, não te faças de um chino. Tira a mãozinha. Número 19 Dona Maria se une na janela, ela quer ver a banda a tocar. A banda toca e acenda a pra ela, é tanta gente em todo lugar. O povo canta, o povo grita, o povo pula, pula, tira ao pé do chão. A multidão, toda se agita e toda a aldeia parece um furacão. Vamos embora, chegou a hora, que a festa é boa, vamos lá dançar. Vamos embora, chegou a hora, eu quero ver todos com a mão no ar. Vamos embora, chegou a hora, que a festa é boa, vamos lá dançar. Vamos embora, chegou a hora, eu quero ver todos com a mão no ar. Dona Maria se une na janela, ela quer ver a banda. A banda toca e acenda a pra ela, é tanta gente em todo lugar. O povo canta, o povo grita, o povo pula, pula, tira ao pé do chão. A multidão, toda se agita e toda a aldeia parece um furacão. Toda a gente a dançar, todos com a mão no ar. Toda a gente a dançar, todos com a mão no ar. Vamos embora, chegou a hora, que a festa é boa, vamos lá dançar. Vamos embora, chegou a hora, eu quero ver todos com a mão no ar. Vamos embora, chegou a hora Que a festa é boa, vamos lá dançar Vamos embora, chegou a hora Eu quero ver todos com a mão no ar Toda a gente a dançar Todos com a mão no ar Toda a gente a dançar Todos com a mão no ar Toda a gente a dançar Todos com a mão no ar Toda a gente a dançar Todos com a mão no ar A alegria contagiante de Silvia Lages na 19ª posição com o tema Vamos Embora E vamos embora até à 18ª posição onde encontramos Ana Rita com o tema Vai Vai Número 18 Se não me queres sai daqui Vai, 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 vai Sou-me só mulher se atrás de ti Se tu não me amas eu não quero mais Não, não sabes o que queres Estás completamente louco Tu já não és pra mim Não quero alguém assim Capaz de me dar tão pouco Não, não penses que sou tua Não, te dei esse direito Sou como a flor de lis Que só quer ser feliz Sentir o amor perfeito Se não me queres sai daqui Vai, 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 vai São só mulheres atrás de ti Se tu não me amas eu não quero mais Se não me queres sai daqui Vai, 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 vai Sou só mulheres atrás de ti Se tu não me amas eu não quero mais Não, não sabes o que queres Estás completamente louco Tu já não sen Sua mulher som direito Se tu não me amas eu não me amas eu não quero mais E também meu amas eu não me amas eu não quero mais Não, não sabes o que queres estar aqui Não, todas as demoriam E se não me amas eu não quero mais Se não me amas eu não Me amas eu não preciso Eu não me amas eu não posso garotar Sei lá mesmo social throughout the cage Não tem nada senhorinhas Se não me queres sai daqui Vai, 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 vão São só mulheres atrás de ti Se tu não me amas, eu não quero mais Se não me queres, sai daqui Vai, 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 vai São só mulheres atrás de ti Se tu não me amas, eu não quero mais Se não me queres, sai daqui São só mulheres atrás de ti Se não me queres, sai daqui Vai, 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 vai São só mulheres atrás de ti Se tu não me amas, eu não quero mais Se não me queres, sai daqui Vai, 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 vai São só mulheres atrás de ti Se tu não me amas, eu não quero mais Se tu não me amas, eu não quero mais Número de azote Se tu não me amas, eu não quero mais Afa, risa, afa, risa Afa, risa, afa, risa Afa, risa A perda, risa, afa, risa, afa, risa Se tu não me amas, eu não quero mais Porque é minha pensão Afa, risa, nos conforre Eu sou só, porque temos um Porque é museu O coração O que morre de me tinha Vá, faltan mais de ser Vá, refrain, não sei Afa, risa Eu não sei o que nos afastar 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 Avareza, Sr. Rock na 17ª posição. E agora, vamos dançar com Sandrine que ocupa a 16ª posição com amor de estudante. Hoje, eu acordei pensando na mina que eu conheci no colégio. E ela tem o jeito de menina e corpo de mulher. Ela é a garota mais bonita. E lá na minha escola, eu estou apaixonado. Todo mundo pode perceber. E quando a gente se apaixona, fica doido, fica louco, perde a razão. Não adianta conselhos. Está preso, dominado pelo coração. Quando a gente se apaixona, fica doido, fica louco, perde a razão. Não adianta conselhos. Está preso, dominado pelo coração. E é o amor que machuca o coração. E aumenta seu tesão. Se a pessoa te beijar, é o amor. E aumenta seu prazer. A vontade de morrer. Se a pessoa te beijar, é o amor. Se a pessoa te beijar, é o amor. Hoje, eu acordei pensando na mina. Eu conheci no colégio. E ela tem o jeito de menina, o corpo de mulher. Ela é a garota mais bonita. E lá na minha escola, eu estou apaixonado. Todo mundo pode perceber. Quando a gente se apaixona, fica doido, fica louco, perde a razão. Não adianta conselhos. Está preso, dominado pelo coração. E quando a gente se apaixona, fica doido, fica louco, perde a razão. Não adianta conselhos. Está preso, dominado pelo coração. E é o amor que machuca o coração. E aumenta seu tesão. Se a pessoa te beijar, é o amor. E aumenta seu prazer. Dá vontade de morrer. Se a pessoa te beijar, é o amor. Quando a gente se apaixona, fica doido, fica doido, fica doido. Quando a gente se apaixona, fica doido, fica louco, perde a razão. Não adianta conselhos. Está preso, dominado pelo coração. Quando a gente se apaixona, fica doido, fica doido, perde a razão. Não adianta conselhos. Está preso, dominado pelo coração. É o amor que machuca o coração. E aumenta seu tesão. Se a pessoa te beijar, é o amor. E aumenta seu prazer. Dá vontade de morrer. Se a pessoa te beijar, é o amor. Que machuca o coração. E aumenta seu tesão. Se a pessoa te beijar, é o amor. E aumenta seu prazer. Dá vontade de morrer. Se a pessoa te beijar, é o amor. E é o amor. Número 15 Fim de semana, fui-me a arranjar. Mudei cabelo, mati as unhas de gel. Oh, meu amor, eu quero sempre agradar. Ai, que saudade da minha lua de mel. Cheguei a casa, toda poderosa. Mais uma vez, nem reparou em mim. Só meto likes nas outras mulheres. No Instagram, no TikTok, é sempre assim. Ele só quer ficar na internet. Fim de semana, sempre a navegar. Ele só quer ficar na internet. Nem um beijinho ele vai me dar. Ele só quer ficar na internet. Isso é um vício, uma tentação. Só à noitinha, desliga a net. Ele só quer a festa no colchão. Só à noitinha, desliga a net. Ele só quer... Festa no colchão. Fim de semana, fui-me a arranjar. Mudei cabelo, mati as unhas de gel. Oh, meu amor, eu quero sempre agradar. Ai, que saudade da minha lua de mel. Cheguei a casa, toda poderosa. Mais uma vez, nem reparou em mim. Só meto likes nas outras mulheres. No Instagram, no TikTok, é sempre assim. Ele só quer ficar na internet. Fim de semana, sempre a navegar. Ele só quer ficar na internet. Nem um beijinho ele vai me dar. Ele só quer ficar na internet. Isso é um vício, uma tentação. Só à noitinha, desliga a net. Ele só quer a festa no colchão. Só à noitinha, desliga a net. Ele só quer... Festa no colchão. Ele só quer ficar na internet. Fim de semana, sempre a navegar. Ele só quer ficar na internet. Nem um beijinho ele vai me dar. Ele só quer ficar na internet. Isso é um vício, uma tentação. Só à noitinha, desliga a net. Ele só quer a festa no colchão. Ele só quer ficar na internet. Fim de semana, sempre a navegar. Ele só quer ficar na internet. Nem um beijinho ele vai me dar. Ele só quer ficar na internet. Isso é um vício, uma tentação. Só à noitinha, desliga a net. Ele só quer a festa no colchão. Só à noitinha, desliga a net. Ele só quer festa no colchão. Quer festa no colchão, Helena Correia no número 15. Já na 14ª posição, encontramos Daniel Fernandes e esta canção absolutamente genial. Se eu nascesse rico. Número 14 Oh, minha mãezinha, sei que sou bonito, mas era mais feliz se eu nascesse rico. Oh, minha mãezinha, sei que sou bonito se eu nascesse rico. Oh, minha mãezinha, sei que sou bonito, mas era mais feliz se eu nascesse rico. Oh, minha mãezinha, sei que sou bonito. Seria tão boa a minha vida, com dinheiro para gastar. Ter um bom maquinão Para as miúdas conquistar Mas nem os trocos eu tenho no bolso Para um charuto comprar Se saio com uma miúda Ela acaba por me deixar Oh minha mãezinha, sei que sou bonito Mas era mais feliz se eu nascesse rico Oh minha mãezinha, sei que sou bonito Mas era mais feliz se eu nascesse rico Oh oh oh, nananananá Oh 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 oh, nananananá Conheci uma miúda Daquelas com tudo no lugar Convidei a apresentar Mas não sei como vou pagar Não tenho dinheiro nem para o jantar E não podia falar Os pratos eu vou lavar Coisa quero conquistar Oh minha mãezinha, sei que sou bonito Mas era mais feliz se eu nascesse rico Oh minha mãezinha, sei que sou bonito Mas era mais feliz se eu nascesse rico Oh oh oh, nananananá Oh minha mãezinha, sei que sou bonito Oh minha mãezinha, sei que sou bonito Mas era mais feliz se eu nascesse rico Oh minha mãezinha, sei que sou bonito Mas era mais feliz se eu nascesse rico Oh oh oh, nananananá Oh oh oh, nananananá Oh oh oh, nananananá Oh oh, nananananá Se nascesse rico Número 13 Vamos dançar, vamos beber Porque esta noite tudo pode acontecer Vamos dançar, vamos beber Porque esta noite tudo pode acontecer Chegou o verão na minha aldeia Todos se apressam para ir à Romaria Temos comida a noite inteira E toda a malta anda sempre em folia Só faltas tu, para me animar Eu estou sozinho e quero dançar contigo Vamos curtir, vem-me alançar Ai como eu gosto de colar-me ao teu umbigo Vamos dançar, vamos beber Porque esta noite tudo pode acontecer Vamos dançar, vamos beber Porque esta noite tudo pode acontecer Vamos dançar, vamos beber Porque esta noite tudo pode acontecer Vamos dançar, vamos beber Porque esta noite tudo pode acontecer Chegou o verão na minha aldeia Já tudo canta, isto é uma alegria Um bom pintinho, ninguém rejeita Ninguém se deita até ao romper do dia Só faltas tu, para me animar Eu estou sozinho e quero dançar contigo Vamos curtir, vem-me alançar Ai como eu gosto de colar-me ao teu umbigo Vamos dançar, vamos beber Porque esta noite tudo pode acontecer Vamos dançar, vamos beber Porque esta noite tudo pode acontecer Vamos dançar, vamos beber Porque esta noite tudo pode acontecer Vamos dançar, vamos beber Porque esta noite tudo pode acontecer Vamos dançar, vamos beber Porque esta noite tudo pode acontecer Vamos dançar, vamos beber Porque esta noite tudo pode acontecer Vamos dançar, vamos beber Porque esta noite tudo pode acontecer Porque esta noite tudo pode acontecer Tiago Silva Tudo Pode Acontecer é número 13 Graças ao seu voto, desde já muito obrigado por votar Partilhar e assim ajudar a promover o talento nacional Prossigamos a contagem Com Micaela no tema Dá amor para receber Que é Número 12 O mundo precisa, precisa de ti Porque é preciso dar amor Para receber Fazer o que fizer É com alegria É com prazer Assim sou feliz Olho-me ao espelho Para me lembrar de mim E agradecer Por ser assim Cada momento é um presente Cada sorriso vale mais que um milhão Faço urgente ser a minha gente Faz tão bem ao meu coração Porque é preciso dar, dar, dar amor Para receber Em troca do meu abraço Quero o teu sorriso Dá, dá, dá amor Para receber Ficas bem melhor contigo Dá, dá, dá amor Para receber Em troca do meu abraço Quero o teu sorriso Dá, dá, dá amor Para receber Para receber Olhar nos olhos de quem nos quer bem É como os que não se explica Fazer magia É fazer o bem Sem olhar a quem Porque cada momento é um presente Cada sorriso vale mais que um milhão Faço urgente ser a minha gente Faz tão bem ao meu coração Porque é preciso dar, dar, dá, dá amor Para receber Em troca do meu abraço Quero o teu sorriso Dá, dá, dá amor Para receber Ficas bem melhor contigo Dá, dá, dá amor Para receber Em troca do meu abraço Quero o teu sorriso Dá, 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 dá amor Para receber Ficas bem melhor Ficas bem melhor quando dás amor Evidentemente é uma canção Para toda a gente Independentemente Em que Deus É que é gente Tu e tu e tu Vamos Porque é preciso dar, dar, dá amor Para receber Em troca do meu abraço Em troca do meu abraço Quero o teu sorriso Dá, dá, dá amor Para receber Ficas bem melhor contigo Dá, dá, dá amor Para receber Em troca do meu abraço Quero o teu sorriso Dá, dá, dá amor Para receber Para receber Dá, dá amor Para receber Dá, dá amor Para receber Porque é preciso dar, dá, dá amor Número 11 Não passa despercebido Não namora é solteiro É amado e sofrido O fiel companheiro Diz verdades tão profundas É malícia no olhar É amante dos turistas É quem eu quero abraçar Nos braços do fato Nos braços do fato Eu subi e bailei Me apaixonei Por esse sapato Nos braços do fato Nos braços do fato Quero ser feliz E quero acordar Com ele a meu lado Nos braços do fato Nos braços do fato Eu subi e bailei Me apaixonei Por esse sapato Nos braços do fato Nos braços do fato Quero ser feliz Quero ser feliz E quero acordar Com ele a meu lado Choro em cada despedida A noite é o seu abrigo Uma casa Uma avenida É o fado que eu sinto Todos falam que tem pinta Tem o dom de encantar O sapato do artista É quem eu quero abraçar Nos braços do fato Nos braços do fato Eu subi e bailei Me apaixonei Por esse sapato Nos braços do fato Nos braços do fato Quero ser feliz E quero acordar Com ele a meu lado Nos braços do fato Nos braços do fato Eu subi e bailei Me apaixonei Por esse sapato Nos braços do fato Nos passos do fado Quero ser feliz e quero acordar com ele a meu lado Diz verdades tão profundas Tem malícia no olhar É amante dos turistas É quem eu quero abraçar Nos passos do fado Nos passos do fado Nos passos do fado Eu fui bailar e me apaixonei por esse sapato Nos passos do fado Nos passos do fado Quero ser feliz e quero acordar com ele a meu lado Nos passos do fado Nos passos do fado Quero ser feliz e quero acordar com ele a meu lado E que bem que se está nos braços do fado Com a Carla Teles que ocupa assim a 11ª posição Entretanto, chegou o momento de fazer uma pausa na contagem para o 1º bloco Novidade Cultura Top 20 Espero então que estejam a apreciar esta apresentação diferente do Cultura Top 20 Pelas vozes geradas por inteligência artificial Elas já voltam Por agora sou eu, João Carlos Não sou um ser virtual, sou um ser real E estou aqui a falar convosco Para vos apresentar o 1º de 2 blocos Novidade Cultura Top 20 Iniciamos numa viagem no barquinho de Jean Cremona Novidade Cultura Top 20 Eu vou remando, eu vou remando no meu barquinho Eu vou remando do lado do meu vizinho Eu vou remando, eu vou remando meu barquinho Apaixonado, eu remo bem devagarinho Eu vou remando, eu vou remando meu barquinho Eu vou remando do lado do meu vizinho Eu vou remando, eu vou remando meu barquinho Apaixonado, eu remo bem devagarinho Eu vou remando, eu vou, sempre de bom humor Remo tranquilo e sem pressa de chegar E de mostrado eu vou, curtindo o meu amor A empolgação não deixa a mané nos levar Eu vou remando, eu vou, sempre de bom humor É muito tranquilo e sem pressa de chegar E de mãos nada eu vou, curtindo meu amor A informação deixa a maré nos levar Eu vou remando, eu vou remando meu barquinho Eu vou remando do lado do meu benzinho Eu vou remando, eu vou remando meu barquinho Apaixonado, remo bem devagarinho Eu vou remando, eu vou remando meu barquinho Eu vou remando do lado do meu benzinho Eu vou remando, eu vou remando meu barquinho Apaixonado, remo bem devagarinho Vou navegando, vou por esse mar azul Do lado dela cruzo os mares do sul E quando atracar eu vou me revelar Que só com ela é que eu quero navegar Vou navegando, vou por esse mar azul Do lado dela cruzo os mares do sul E quando atracar eu vou me revelar Que só com ela é que eu quero navegar Eu vou remando, eu vou remando meu barquinho Eu vou remando do lado do meu venzinho Eu vou remando, eu vou remando o meu barquinho Apaixonado, remo bem devagarinho Eu vou remando, eu vou remando o meu barquinho Eu vou remando do lado do meu pensinho Eu vou remando, eu vou remando o meu barquinho Apaixonado, remo bem devagarinho Depois de há uns meses ter lançado Uma canção com muita fé e devoção à Nossa Senhora Agostinho Mesquita está de regresso com duas novas canções Uma delas é esta, Lolita Novidade Cultura, top 20 Meu desejo, minha chama Minha Lolita, minha deusa do amor Que me enche de calor Quando estás comigo na cama És fogo e luz Só tu, só tu, só tu, só tu Minha Lolita, Lolita, Lolita Cada vez mais bonita, bonita, Lolita Que encanta o meu coração Tu és a minha paixão Minha Lolita, Lolita, Lolita Cada vez mais bonita, bonita, Lolita Que encanta o meu coração Tu és a minha paixão Minha Lolita, meu amor Puro e sincero És tudo que eu mais quero Meu desejo, minha chama Minha Lolita, minha deusa do amor Que me enche de calor Quando estás comigo na cama És fogo e luz Só tu, só tu, só tu, só tu Minha Lolita, Lolita, Lolita Cada vez mais bonita, bonita, Lolita Que encanta o meu coração Tu és a minha paixão Minha Lolita, Lolita, Lolita Cada vez mais bonita, bonita, Lolita Que encanta o meu coração Tu és a minha paixão Teus olhos cor de mel Vaz de mim o homem mais fiel Que quer abraçar e beijar-te Ficar sempre a teu lado E ser amado Minha Lolita, Lolita, Lolita Cada vez mais bonita, bonita, Lolita Que encanta o meu coração Tu és a minha paixão Minha Lolita, Lolita, Lolita Minha Lolita, Lolita Que encanta o meu coração Tu és a minha paixão Minha Lolita, Lolita, Lolita Ela pôs o bebê a chorar E recentemente até ameaçou Vou-te bloquear Estou a falar da cantora Tânia Que agora nos diz Ai, olé, olé Ai, olé, olé Esta noite eu tenho fé Ora que bem, Tânia Novidade Cultura Top 20 Ai, olé, olé Ai, olé, olé Veja a tua boca Esta noite eu tenho fé Ai, olé, olé Aleluia Teu corpo provoca em mim calor Eu fico a imaginar qual o sabor Nessa dança que tu sabes fazer Tomada em ti eu quero aprender Pedi ao céu para te beijar Na tua dança quero acordar Ai, olé, olé Ai, olé, olé Veja a tua boca Esta noite eu tenho fé Ai, olé, olé Ai, olé, olé Veja a tua boca Esta noite eu tenho fé Ai, olé, olé Teu corpo provoca em mim calor Quero sentir teu beijo sedutor Em teus braços eu quero me perder Ficar rendida até enlouquecer Pedi ao céu para te beijar Na tua dança quero acordar Ai, olé, olé Ai, olé, olé Veja a tua boca Esta noite eu tenho fé Ai, olé, olé Ai, olé, olé Veja a tua boca Esta noite eu tenho fé Ai, olé, olé Pedi ao céu para te beijar Na tua dança quero acordar Ai, olé, olé Ai, olé, olé Veja a tua boca Esta noite eu tenho fé Ai, olé, olé Ai, olé, olé Veja a tua boca Esta noite eu tenho fé Ai, olé, olé Ai, olé, olé Veja a tua boca Esta noite eu tenho fé Ai, olé, olé Ai, olé, olé Beijo a tua boca Esta noite eu tenho fé Ai, olé, olé Ai, olé, olé Beijo a tua boca Esta noite eu tenho fé Ai, olé, olé Ai, olé, olé Beijo a tua boca Esta noite eu tenho fé Quem também tem dois novos temas é o cantor Paulo Torres. Sempre músicas dançáveis. Pois bem, vamos dançar Kudur? Bora lá! Dança Kudur com o Paulo Torres. Novidade Cultura. Top 20. Dança, dança Kudur, o que hoje eu quero dançar. Dança, dança Kudur, o que hoje eu quero dançar. Dança, dança com o duro, que hoje eu quero dançar Dança, dança com o duro, até a festa acabar Encontra-te o corpinho no meu Deixa-te levar na emoção E esta noite eu sou todo teu Aqui eu compus esta canção Dança, dança com o duro, que hoje eu quero dançar Dança, dança com o duro, vais ver que vais gostar Dança, dança com o duro, que hoje eu quero dançar Dança, dança com o duro, até a festa acabar Dança, dança com o duro, que hoje eu quero dançar Dança, dança com o duro, vais ver que vais gostar Dança, dança com o duro, que hoje eu quero dançar Dança, dança com o duro, o tempo está a acabar Põe a mão na minha cinturinha, santo bater no meu coração E esta noite és minha rainha, e eu vou ser a tua paixão Dança, dança com o duro, que hoje eu quero dançar Dança, dança com o duro, vais ver que vais gostar Dança, dança com o duro, que hoje eu quero dançar Dança, dança com o duro, até a festa acabar Dança, dança com o duro, que hoje eu quero dançar Dança, dança com o duro, vais ver que vais gostar Dança, dança com o duro, que hoje eu quero dançar Dança, dança com o duro, o tempo é estar a acabar Dança, dança com o duro, que hoje eu quero dançar Dança, dança com o duro, vais ver que vais gostar Dança, dança com o duro, que hoje eu quero dançar Dança, dança com o duro, até a festa acabar Dança, dança com o duro, que hoje eu quero dançar Dança, dança com o duro, vais ver que vais gostar Dança, dança com o duro, que hoje eu quero dançar Dança, dança com o duro, até a festa acabar E é com muita alegria que apresento a todos os nossos seguidores o cantor Arthur Gaio. Confesso que nem eu conhecia este cantor que lançou recentemente com a etiqueta da País Real um EP no qual podemos escutar, por exemplo, este Diz-lhe que ainda me amas. Novidade Cultura. Top 20. E fala-lhe deste amor da nossa paixão, diz-lhe que a mim te amas e és feliz e conta que agora é meu o teu coração. Tu sabes que eu só quero ficar contigo, e nada no mundo vai me afastar de ti. Se ainda me amas e queres ficar comigo, já chegou a hora para te decidires. Eu espero por ti, mas conta-lhe a verdade, tens que ter coragem para lhe dizer. Eu espero por ti, mas tens que contar agora, e também pedir-lhe para te esquecer. Diz-lhe que, Daneana, pensas em mim, fala-lhe desse amor que entre nós nasceu. Diz-lhe que, Daneana, pensas em mim, diz-lhe que a mim te amas e és feliz e conta-lhe que eu agora serei só teu. Diz-lhe que ainda me amas, pensas em mim e fala-lhe deste amor da nossa paixão. Diz-lhe que a mim te amas e és feliz e conta-lhe que agora é meu o teu coração. Diz-lhe que a mim te amas e queres ficar comigo, já chegou a hora para te confessar. Diz-lhe que, Daneana, pensas em mim e fala-lhe desse amor que entre nós nasceu. Diz-lhe que, Daneana, pensas em mim e fala-lhe desse amor que entre nós nasceu. Diz-lhe que, Daneana, pensas em mim e diz-lhe que, Daneana, pensas em mim e fala-lhe deste amor da nossa paixão. Diz-lhe que a mim te amas e és feliz e conta-lhe que agora é meu o teu coração. Diz-lhe que ainda me amas, pensas em mim e fala-lhe deste amor da nossa paixão. Diz-lhe que a mim te amas e és feliz e conta-lhe que agora é meu o teu coração. A canção que segue é uma delícia. Ah, eu estou a dizer isto por causa do título. É nova de Bruno Belo. Chama-se Delícia Latina. Novidade Cultura Top 20 Eres a mulher que eu mais quero para mim. Tu és voltura, minha inspiração. És a escultura perfeita. Tu és a eleita do meu coração. Quando tu chegas com o teu amor, fico perdido no teu doce olhar. Adoro as tuas carícias. És a delícia que me faz vibrar. Delícia Latina De puro sabor Delícia Latina Quero o teu amor Delícia Latina Tu és a mais linda que eu já conheci Delícia Latina Por a sedução Delícia Latina És mais que paixão Delícia Latina És quem me faz filha e me faz feliz Delícia Latina Delícia Latina Delícia Latina Eres a mulher que eu mais quero para mim. Essa loucura que me dá prazer. Tu és o meu fogo ardente O teu beijo quente faz-me enlouquecer. Quando tu chegas com o teu amor, fico perdido no teu doce olhar. Adoro as tuas carícias. És a delícia que me faz vibrar. Delícia Latina De puro sabor Delícia Latina Quero o teu amor Delícia Latina Tu és a mais linda que eu já conheci Delícia Latina Por a sedução Delícia Latina És mais que paixão Delícia Latina És quem me fascina e me faz feliz Delícia Latina Delícia Latina Delícia Latina Delícia Latina De puro sabor Delícia Latina Quero o teu amor Quero o teu amor Quero o teu amor Delícia Latina Quero o teu amor Gosta de sangria? Ora, eu cá gosto. E acho que o meu amigo Dinis Brites também, até porque é o título do tema que acaba de lançar. Sangria. Façamos tchim-tchim. Novidade Cultura. Top 20. Ai, eu adoro este lugar, com amigos a desfrutar da bebida boa. Aqui, somos todos um por igual. E se a vida fez-te algum mal, a sangria cura. Vai, vem mesmo assim como és. Vem um, vem cinco, vem dez. São todos bem-vindos. Aqui, andamos nesta loucura. Perdidos nesta mistura. De fruta, suma e vinho. Ei, garçom, dá cá sangria. Vem doce e fria. Dá cá sangria, ô garçom. Ei, garçom, mais sangria. Vamos ficar até o bar fechar. Sangria da vida, ô, 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 ô. Ai, como o tempo passa, meu bem. Como o tempo voa. Mas, todo mundo está a gostar. Portanto, aqui vou ficar. Até nos pôr na rua. Ai, eu adoro este lugar. Com amigos a desfrutar da bebida boa. Aqui, somos todos um por igual. E se a vida fez-te algum mal, a sangria cura. Ei, garçom, dá cá sangria. Vem doce e fria. Dá cá sangria, ô garçom. Ei, garçom, mais sangria. Vamos ficar até o bar fechar. Ei, garçom, dá cá sangria. Vem doce e fria. Dá cá sangria, ô garçom. Ei, garçom, mais sangria. Vamos ficar até o bar fechar. Quem não se lembra desta banda? E daquela canção? A canção do anjo selvagem. Entraste na minha vida como um vulcão. Pois é. Os Maxi acabam de lançar com a etiqueta país real. Se tu gostares de mim. Quem é que não gosta dos Maxi? Novidade Cultura. Top 20. Se tu gostares de mim. Se tu gostares de mim. Oh, oh, oh. Como eu de ti. Oh, oh, oh. Como eu de ti. Serei teu até o fim. Oh, oh, oh. Se tu gostares de mim. Quero-te demais. Oh, oh, oh. Tu de mim não sais. Oh, oh, oh. Se tu gostares de mim. Serei farol na escuridão. O herói que te protege. O amor do teu coração. Se tu gostares de mim. Serei um amor inspirado. Um abraço que aconchega e ficarei sempre ao teu lado. Se tu gostares de mim. Se tu gostares de mim. Oh, oh, oh. Como eu de ti. Oh, oh, oh. Como eu de ti. Serei teu até o fim. Oh, oh, oh. Se tu gostares de mim. Oh, oh, oh. Se tu cuidares de mim. Se tu cuidares de mim. Oh, oh, oh. Eu cuidarei de ti. Oh, oh, oh. Eu cuidarei de ti. Serei teu até o fim. Oh, oh, oh. Se tu cuidares de mim. Oh, oh, oh. Se tu cuidares de mim. Quero-te demais Tu de mim não sais Se tu cuidares de mim serei a mão que te segura O melhor poema que eu já li é a tua paixão pura Se tu gostares de mim serei um amor inspirado Um abraço que aconchega e ficarei sempre ao teu lado Se tu gostares de mim Como eu de ti Serei teu até ao fim Se tu gostares de mim Se tu cuidares de mim Se tu cuidares de mim Oh 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 Eu cuidarei de ti Oh 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 Eu cuidarei de ti Sei teu até ao fim Oh 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 Se tu cuidares de mim Oh 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 Se tu cuidares de mim Oh 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 Como eu de ti Se tu cuidares de mim Serei luz do teu céu Oh 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 Serei sempre teu Sempre teu Se tu cuidares de mim Se tu cuidares de mim Oh 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 Como eu de ti Oh 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 Como eu de ti Serei teu até ao fim Oh 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 Se tu cuidares de mim Oh 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 Se tu cuidares de mim Se tu cuidares de mim Oh 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 Como eu de ti Oh 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 Como eu de ti Serei teu até ao fim Oh 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 Se tu cuidares de mim Quem também tem novas canções É o cantor Mário Costa Músicas dançáveis Como por exemplo esta Mulher Ingrata Novidade Cultura Top 20 Não mereces perdão Por ti não tenho pena Não tens coração Chora, 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 chora Só mereces jurar Por todo o mal que fizeste Vais ter de pagar Vais ter de pagar Chora, chora, chora Só mereces jurar Por todo o mal que fizeste Vais ter de pagar Se fosse sincero com o mal que fizeste Se fosse sincero com o verdadeiro amor Hoje não superarias toda essa dor Chora, 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 chora Vais ter de chorar Por todo o mal que fizeste Vais ter de pagar E chora, chora, chora Só mereces chorar Por todo o mal que fizeste Vais ter de pagar Chora mulher ingrata Não mereces perdão De ti não tenho pena Não tens coração Chora mulher ingrata Não mereces perdão De ti não tenho pena Não tens coração Chora, chora, chora Só mereces chorar Por tanto o mal que fizeste Vais ter de pagar Chora, chora, chora Só mereces chorar Por tanto o mal que fizeste Vais ter de pagar Chora, chora, chora Só mereces chorar Por todo o mal que fizeste Vais ter de pagar Chora, chora, chora Só mereces chorar Por tanto o mal que fizeste Vais ter de pagar Chora, chora, chora Só mereces chorar Por tanto o mal que fizeste Vais ter de pagar Chora, chora, chora Chora, chora Vais ter de chorar Por tanto o mal que fizeste Vais ter de pagar Ficamos agora com uns velhos amigos Velhos e bons É verdade Velhos no sentido de longa data Naturalmente É a banda Alesive Que recentemente Até tem uma vocalista Pois é Um beijinho para A Cati Brito A banda Alesive Que acaba de lançar Todo um trabalho discográfico E que feliz eu fico De saber isso E de poder ouvi-lo Claro está E partilhá-lo Com os seguidores Do Intenso Meus caros Vamos lá então Ouvir A banda Alesive No Padeiro Novidades Cultura Top 20 O Padeiro Passa a vida Me tira Pá ao forno Me tira Tira e mete Me tira Sem parar E com a sua Pá Ai, 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 ai Tudo vai consolar O Padeiro Passa a vida O Padeiro O Padeiro é nosso amigo E tem um bom coração Pois é pé da madrugada Para nos deixar um pão A trabalhar com a Pá O Padeiro é um asco Tanto trabalha pela frente Como trabalha por trás O Padeiro O Padeiro O Padeiro passa a vida Me tira Pá ao forno Me tira Tira e mete Me tira Sem parar E com a sua Pá Ai, 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 ai Tudo vai consolar O Padeiro Passa a vida Me tira Pá ao forno Me tira Me tira Me tira Sem parar E com a sua Pá Ai, 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 ai Tudo vai consolar O barreiro tem uma forte relação com a farinha Com uma mão levezinha para fazer gostei de pão A trabalhar com a pata e mérito e distinção Mas se lhe falta a ferramenta, trabalha mesmo com a mão O barreiro tem uma forte relação com a farinha Com uma mão levezinha para fazer gostei de pão A trabalhar com a pata e mérito e distinção Mas se lhe falta a ferramenta, trabalha mesmo com a mão O barreiro passa a vida a meter a pau ao forno A que tira, tira e mete, a que tira sem parar E com a sua pá, ai, 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 tudo vai consolar O barreiro passa a vida a meter a pau ao forno A que tira, tira e mete, a que tira sem parar E com a sua pá, ai, 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 tudo vai consolar Marco Saraiva acaba de lançar também com a etiqueta país real O novíssimo EP Onde podemos escutar duas canções Que no fundo se encaixam É, no que toca às histórias Mas pronto, eu não vou dizer mais nada Porque o que eu quero é que você escute as canções Vamos ouvir uma delas nos próximos minutos Que é um mal que atinge muita gente Carteira vazia Novidade Cultura Top 20 Se gostas de mim E eu de ti também É perfeito assim E fica-nos tão bem Faz-me teu refém Quero contigo casar No ano que vem Ou então quando calhar O amor e uma cabana Chamaremos lá Calor na nossa cama Nunca irá faltar É que a minha riqueza Eu vou-te contar É comida sobre a mesa E uma cama para deitar Mas se queres dinheiro Isso também eu queria Tenho um bolso cheio de nada E uma carteira vazia Mas se queres dinheiro Isso também eu queria Tenho um bolso cheio de nada E uma carteira vazia Mas se estás afim De encarar a parada Encosta-te a mim Serás feliz sem nada Vamos morar junto Tu vem pra ser amada O louco contigo é muito O muito sem ti é nada E feitas bem as contas Se sobrar outro carinho Não se vai virar as costas A bom copo de vinho E em ti eu me amarro E só te quero ver feliz Se não te der um carro Dou-te um passe da carrinho Mas se queres dinheiro Isso também eu queria Tenho um bolso cheio de nada E uma carteira vazia Mas se queres dinheiro Isso também eu queria Tenho um bolso cheio de nada E uma carteira vazia Mas se queres dinheiro Isso também eu queria Tenho um bolso cheio de nada E uma carteira vazia Mas se queres dinheiro Isso também eu queria Tenho um bolso cheio de nada E uma carteira vazia E agora um jovem Que tem dado que falar No panorama musical português Kiaru Que lá para o dia 25 de outubro Vai lançar o seu disco No qual podemos escutar este single Que agora é lançado Chama-se Cara a Cara Novidades Cultura Top 20 Eu ligo bem com a falta Que me fazes já tu Não parece estar assim tão bom A minha rua não faz parte das tuas voltas Ai não Será que estás à procura dela? Eu quero que me encontre No mesmo sítio onde eu te pedi Diz-me cara a cara Aquilo que faltou Se foi atenção ou outra coisa Que eu tenho Tendo aquilo que quiseres É só dizer Conta-me que não tens saudades De sentir o meu toque Eu tenho tantas no teu respirar Olá no grão Na vizinha ainda fala com o nosso E há tanto tempo Não te ver pentear Eu quero que me encontre No mesmo sítio onde eu te pedi Diz-me cara a cara Aquilo que faltou Se foi atenção ou outra coisa Que eu tenho Tudo aquilo que quiseres É só dizer Se foi atenção ou outra coisa Se foi atenção ou outra Não vou falar só por falar Estou só mesmo à espera Que eu tenho Ponte Se foi atenção ou outra coisa Se foi atenção ou outra coisa Se foi atenção ou outra coisa Um tenso O seu canal de podcast A arte da emoção O Luís do Táxi Em Pampilhosa da Serra Serviço personalizado Para mais informações Contacte 966-7055-629 Para todo mundo Quer limpar o seu terreno florestal Ou urbano Ou urbano Temos uma solução para si Em Pampilhosa da Serra Abílio Antunes Abílio Antunes Está aqui Está aqui para ajudar Um beijo Número 10 Me dá um beijo Meu amor Me dá um beijo Me dá um beijo Perdi o sono Perdi o sono Meu amor Vou levantar Vou levantar Eu não quero mais brigar Fico chorando na cama Até o dia clarear O meu desejo está crescendo e aumentando E você vai ficar negando E um beijo não vai me dar O meu desejo está crescendo e aumentando E você vai ficar negando E um beijo não vai me dar Me dá um beijo Meu amor Me dá um beijo De madrugada não é hora de brigar Me dá, me dá Me dá um beijo Meu amor Me dá um beijo Perdi o sono Meu amor Vou levantar Me dá um beijo Meu amor Me dá um beijo De madrugada não é hora de brigar De madrugada não é hora de brigar Me dá, me dá, me dá Me dá um beijo Meu amor Me dá um beijo Perdi o sono De madrugada não é hora de brigar 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 I wasn't made to belong there I know I think differently And I don't care I don't feel, I don't feel, I don't feel like you I can't see, I can't see, I can't see, sky cool I can't be, I can't be, I can't be like you My name That's you I don't feel, I don't feel, I don't feel like you I can't be, I can't be, I can't be sky blue I don't feel, I don't feel, I don't feel like you My name That's you Inês Trevo com Find Me, uma das canções do álbum Solta e que é número 9 Já na oitava posição Sebastião Antunes juntamente com Ensemble Sentidos traz-nos é tarde Número 8 Número 8 Número 8 Dá para entender Que cheguei tarde amor Mas não tive Coragem de falar Só eu sei o que senti Estar sempre a falar de ti Para depois Fazer o impossível Para calar Ainda houve amor A meio da tarde amor Mas já estava O poente a aparecer Não quiseste magoar Muito menos enganar E assim foi Algum de nós havia de perder É tarde Foi ao lado Deus te guarde Tem cuidado O coração apertado Não foi porque Não tinha Quis ser o tal melhor amigo amor Quis ser o tal melhor amigo amor De maneira de existir Aprendi a suportar Tudo o que vinhas contar E aceitei Distanciar a palavra sobre mim Passaram anos E fui te encontrar E tenho coisas lindas para dizer Fiz-me à vida Fiz-me à vida e foi assim Fui tomar conta de mim Mas guardei Um abraço para te agradecer É tarde Foi ao lado Deus te guarde Deus te guarde Não foi porque Não tinha De ser É tarde Foi ao lado Deus te guarde Tenho cuidado Tenho cuidado O coração apertado Não foi porque Não tinha De ser Quis resistir E um dia acontecer Quis assumir E um dia fui mais Eu Aprendi a acreditar Ter prazer em desbravar E tenho um abraço Para te dar É tarde Foi ao lado Deus te guarde Tenho cuidado O coração apertado Não foi porque Não tinha De ser É tarde Foi ao lado Deus te guarde Deus te guarde Tenho cuidado Deus te guarde O coração apertado Não foi porque Não tinha De ser É tarde Foi ao lado Deus te guarde Tenho cuidado Deus te guarde Tenho cuidado O coração apertado O coração apertado Não foi porque Não tinha De ser Número 7 É tarde É tarde É tarde É tarde É tarde E eu tenho Onde 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 O nosso amor Se esconde Faz tempo E pede E para esperar Eu aguento Falando Te encontrar É meu sonho Secreto Eu não sei Amor sem você Eu não sei Amor com você Eu não sei Amor sem você Eu não sei Onde Onde Aonde O nosso amor Se esconde Aperta A voz A voz Que quer gritar Pelos cantos Te canto Onde Aonde O nosso amor Se esconde Aperta 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 Revolve Muito bonito este amor escondido Na sétima posição Joana Almeida e Mateus Alcântara E agora, paramos na sexta posição Onde escutamos José Amaro e a sua casinha branca Número 6 Hoje, senti saudade de Adão Ai, que saudades tenho da casinha branca Dos tempos de criança que lá vivi Hoje caí de velhinha a casinha branca Com ela cai as paredes do meu coração Casinha branca Meu coração vive aqui Casinha branca Saudades tenho de ti Casinha branca Casinha branca Meu coração vive aqui Casinha branca Saudades tenho de ti Hoje, eu vou entrar de novo na velha casinha Hoje ao entrar de novo na velha casinha Pelo chão Pelo chão, sobras de velas Davam luz às noites Sem portas noites Sem portas e sem janelas Sem portas e sem janelas Que triste está Casinha branca Casinha branca Casinha branca Casinha branca Meu coração vive aqui Saudades tenho de ti Casinha branca Meu coração vive aqui Casinha branca Casinha branca Saudades tenho de ti Casinha branca Casinha branca Saudades tenho de ti Casinha branca Casinha branca Casinha branca Meu coração vive aqui Não quero Não posso esquecer A casinha branca Que me viu nasceu Estamos prestes a subir ao pódio do nosso Cultura Top 20 Onde vamos ficar a saber e escutar os 4 mais votados por si Bem mas antes Escutamos Jorge Paulo que ocupa o 5º lugar com o tema 1 mais 1 Dois apaixonados Número 5 Não quero Não quero Te abraçar apertado, te quero Te apertar no meu corpo, te quero Te falar desse amor e beijar-te aqui Pela vida inteira, quero Esse fogo me queima, te quero Cada hora que passa, te espero De repente o que importa é que somos dois Dois apaixonados, somos dois Dois apaixonados desse amor Doce, livre e claro E nós dois, vemos pouco a pouco Descobrindo todo o amor do mundo Somos dois, dois apaixonados Eu brinco, é maravilhoso Encontrar a felicidade Que nós dois achamos um ao outro Te quero Ti abraçar apertado, te quero Te apertar no meu corpo, te quero Te falar desse amor e beijar-te aqui Pela vida inteira, quero Esse fogo me queima, te quero Cada hora que passa, te espero De repente o que importa é que somos dois Dois apaixonados, somos dois Dois apaixonados desse amor Doce, livre e claro E nós dois, vemos pouco a pouco Descobrindo todo o amor do mundo Somos dois, dois apaixonados Eu e tu, é maravilhoso Encontrar a felicidade Que nós dois achamos um ao outro Somos dois, dois apaixonados Dois apaixonados desse amor Doce, livre e claro E nós dois, vemos pouco a pouco Descobrindo todo o amor do mundo Somos dois, dois apaixonados Eu e tu, é maravilhoso Encontrar a felicidade Que nós dois achamos um ao outro Descobrindo todo o amor do mundo Bem-vindos ao pódio da votação De setembro do Cultura Top 20 Sem mais demoras Vamos entregar o meramente simbólico Diploma Olímpico Musical À cantora Paula Cristi Que ficou na quarta posição com a Canção Deixa-me Louca Número 4 Diploma Cultura Top 20 Vamos dançar Deixa-me louca Porque esta noite, esta noite vai ser nossa Vamos dançar Tirar a roupa Porque esta noite, esta noite vai ser nossa Não quero mais esperar por ti Por isso vem que hoje quero estar contigo Vamos bailar, vamos por ti Mão na cintura bem juntinhos é um perigo Ai eu não sei Ai eu não sei Que vou fazer Quando tocar nesse teu corpo escultural Vou delirar, vou delirar, vou me perder Vem meu amor que eu já estou a bater mal Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Deixa-me louca Porque esta noite, esta noite vai ser nossa Vamos dançar, tirar a roupa Porque esta noite, esta noite vai ser nossa Não posso mais viver sem ti Por isso vem que eu estou louca de desejo Vamos dançar, vamos curtir Bem coladinhos e perder-me em teus beijos Ai eu não sei, que vou fazer Quanto tocar nesse teu corpo escultural Vou delirar, vou me perder Vem meu amor que eu já estou a bater mal Vamos dançar, deixa-me louca Porque esta noite, esta noite vai ser nossa Vamos dançar, tirar a roupa Porque esta noite, esta noite vai ser nossa Vamos dançar, deixa-me louca Porque esta noite, esta noite vai ser nossa Vamos dançar, tirar a roupa Porque esta noite, esta noite vai ser nossa Vamos dançar, tirar a roupa Porque esta noite, esta noite vai ser nossa Vamos dançar, deixa-me louca Porque esta noite, esta noite vai ser nossa Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar, tirar a roupa Porque esta noite, esta noite vai ser nossa Porque esta noite, esta noite vai ser nossa Vamos dançar Intenso O seu canal do podcast Conjugamos o verbo sentir Já a medalha de bronze vai para o cantor C Reis Que se encontra, graças ao seu voto Na terceira posição com a canção O povo vai cantar Escusado será dizer que o C fica automaticamente apurado Para a grande final 2024 do Cultura Top 20 Número 3 Medalha de bronze Cultura Top 20 Chegou a hora que tu também vives para a festa Não tenhas medo e segura no teu par A festa é boa e já está tudo animado Cheira a oportunas, alegria está no ar Levanta o braço e dá um grito Agora roda, roda, roda sem parar Levanta a perna, faz como eu faço É esta dança que faz o povo vibrar O povo vai cantar Uê lê lê O povo vai dançar Pela noite fora O povo vai dizer Xalala O povo vai curtir Vai ser festa toda hora O povo vai cantar Lê 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 O povo vai dançar Pela noite fora O povo vai dizer Xalala O povo vai curtir Vai ser festa toda hora Chegou a hora que tu também vives para a festa Não tenhas medo e segura no teu par A festa é boa e já está tudo animado Cheira a oportunas, alegria está no ar Levanta o braço e dá um grito Levanta o braço e dá um grito Agora roda, roda, roda sem parar Levanta a perna, faz como eu faço É esta dança que faz o povo vibrar O povo vai cantar O povo vai cantar Uê lê lê O povo vai dançar Pela noite fora O povo vai dizer Xalala O povo vai curtir Vai ser festa toda hora O povo vai cantar, uê lê lê O povo vai dançar, pela noite afora O povo vai dizer, xa lá lá O povo vai curtir, vai ser festa toda hora O povo vai cantar, uê lê lê O povo vai dançar, pela noite afora O povo vai dizer, xa lá lá O povo vai curtir, vai ser festa toda hora O povo vai cantar, uê lê lê O povo vai dançar, pela noite afora O povo vai dizer, xa lá lá O povo vai curtir, vai ser festa toda hora Um beijo no seu canal de podcast Rui Porto é o vice-lider desta edição do Cultura Top 20 apurado também para a grande final Medalha de Prata para o tema Povo Feliz, do EP Espero Por Ti Número 2 Medalha de Prata Cultura Top 20 La 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 Com uma viola, com um bombo e um acordeão Nós fazemos a mais linda canção Em Portugal, com uma viola, com um bombo e um acordeão Nós fazemos a mais linda canção Somos um povo feliz, somos um povo feliz Que alegria que temos de viver Conquistamos o mundo, talvez, com dificuldades de lés a lés A enorme honra que eu tenho em ser português Em Portugal, com uma viola, com um bombo e um acordeão Nós fazemos a mais linda canção Em Portugal, com uma viola, com um bombo e um acordeão Nós fazemos a mais linda canção Sem ninguém dar conta, lá estamos E com muito orgulho nos entregamos Em este cantinho que é o nosso país Fizemos história navegando por caminho E fizemos tudo triunfal Assim se fez a história do nosso Portugal Em Portugal, com uma viola, com um bombo e um acordeão Nós fazemos a mais linda canção Em Portugal, com uma viola, com um bombo e um acordeão Nós fazemos a mais linda canção E, com uma viola, com um bombo e um acordeão Em Portugal, com uma viola, com um bombo e um acordeão Nós fazemos a mais linda canção Em Portugal, com uma viola, com um bombo e um acordeão Nós fazemos a mais linda canção Intenso, o seu canal de podcast onde sentir a pura emoção é uma doce tradição E quem foi o mais votado? Para quem vai o ouro, chega de suspense Em primeiro lugar, Humberto Silva e a sua nova canção És Tu. Encontramos-nos na grande final, Humberto. És Tu, penso toda a noite no meu travesseiro Sonho com o teu corpo por inteiro Preso nos teus braços me vens visitar És Tu, sinto o teu cheiro a toda hora Vejo-te chegar num passo sem demora Sonhando um momento para te abraçar Apago a luz do meu coração Mergulho em mim nesta solidão Perdido em pensamentos sem saber porquê Pego no telefone para te ligar A noite está fria sozinho num lugar Tudo o que resta é imaginar Tão longe e tão perto não sei o que fazer Vou sair de casa querendo-te ver Olho o horizonte e lá me vou perder És Tu, penso toda a noite no meu travesseiro Sonho com o teu corpo por inteiro Preso nos teus braços me vens visitar És Tu, sinto o teu cheiro a toda hora Vejo-te chegar num passo sem demora Sonhando um momento para te abraçar És Tu Apago a luz do meu coração Mergulho em mim nesta solidão Perdido em pensamentos sem saber porquê Pego no telefone para te ligar A noite está fria sozinho num lugar Tudo o que resta é imaginar Tudo o que resta é imaginar Tão longe e tão perto não sei o que fazer Vou sair de casa querendo-te ver Olho o horizonte e lá me vou perder És Tu, penso toda a noite no meu travesseiro Sonho com o teu corpo por inteiro Preso nos teus braços me vens visitar És Tu, sinto o teu cheiro a toda hora Vejo-te chegar num passo sem demora Sonhando um momento para te abraçar És Tu, penso toda a noite no meu travesseiro Sonho com o teu corpo por inteiro Preso nos teus braços me vens visitar És Tu, sinto o teu cheiro a toda hora Vejo-te chegar num passo sem demora Sonhando um momento para te abraçar És Tu És Tu És Tu És Tu Intenso, o seu canal de podcast Abraça a vida com afeto Venho aqui para recordar que desta edição de setembro Ficaram apurados para a grande final a decorrer em dezembro Humberto Silva Rui Porto E Serreis Parabéns e até lá Intenso, o seu canal de podcast Juntos são de felicidade Alho Alcides, comércio de carnes limitada As carnes mais frescas da região Sede na rua Castanheira Figueiredo Em Pampilhosa da Serra 235-594-739 Faça já a sua encomenda Real Confraria do Maranho Promovemos a tradição Cabelareiros Nélia Serviços de cabelareiro, estética, manicure e pedicure Estamos na Avenida dos Bombeiros Voluntários, Centro Comercial Aja 3, na Vila da Pampilhosa da Serra Visite-nos e cuide do seu bem-estar Intenso, o seu canal de podcast Um mundo de emoções que dão outro sabor à vida Novidade Cultura Top 20 Obrigado então a estas nossas vozes geradas por inteligência artificial Bem, e vamos lá ao segundo e último bloco Novidade Cultura Top 20 Que vai principiar com os 4 menes Pois é, eles que nos brindaram há uns tempos com uma tal cerveja de alegria Em que até tiveram a participação especial de Adriana Lua Agora, sabem o que é que eles cantam? É no meio delas Também concordo Novidade Cultura Top 20 É no meio delas Que eu estou bem Do meio delas Não me tira ninguém É no meio delas Que eu estou bem Só de pensar nelas Eu fico logo bem É no meio delas Que eu estou bem No meio delas No meio delas Não me tira ninguém É no meio delas Que eu estou bem Só de pensar nelas Eu fico logo bem Quando há um bailarico Para o meio Logo vou Sozinho nunca fico Sozinho nunca estou Começo a dançar A música que der Nunca mais posso parar Rodeado de mulher Entre olhar-te e sorriso Sei que eu gosto de estar Quando há um bailarico Procuro sempre o meu par Começo a dançar A música que der Nunca mais posso parar Rodeado de mulher É no meio delas Que eu estou bem Do meio delas Não me tira ninguém É no meio delas Que eu estou bem Só de pensar nelas Eu fico logo bem É no meio delas Que eu estou bem Do meio delas Não me tira ninguém É no meio delas Que eu estou bem Só de pensar nelas Eu fico logo bem De segunda a sexta-feira ando sempre a pensar Na hora e no dia que o baile vai começar E não importa o estilo, se é bonito ou feio Se houver festa boa, eu estarei lá no meio Entre olhares e sorrisos, é que eu gosto de estar E quando há um bailarico, procuro, sinto o meu par E não importa o estilo, se é bonito ou feio Se houver festa boa, eu estarei lá no meio É no meio delas que eu estou bem Do meio delas não me tira ninguém É no meio delas que eu estou bem Só de pensar nelas eu fico logo bem É no meio delas que eu estou bem Do meio delas não me tira ninguém É no meio delas que eu estou bem Só de pensar nelas eu fico logo bem É no meio delas que eu estou bem Do meio delas não me tira ninguém É no meio delas que eu estou bem Só de pensar nelas eu fico logo bem É no meio delas que eu estou bem Do meio delas não me tira ninguém É no meio delas que eu estou bem Só de pensar nelas eu fico logo bem É no meio delas que eu estou bem Só de pensar nelas eu fico logo bem Está visto porque é que eles convidaram Então a Adriana Lua para aquele tema Da cerveja da alegria Alegria Vamos continuar com muita Com mais uma canção bem dançável Com os Star Seven Chama-se O que é que ela tem Pois vamos saber Novidade Cultura Top 20 E se é pra sofrer a gente sofre No começo eu não sabia Que na nossa cama ela já vivia E você Não sentia a sua chama Não ouvi ou eu te amo Que eu mais queria Mas agora não tem solução Não abro mão da minha vida Que que ela dá que eu não dei Que foi que eu fiz eu não sei Fale agora para eu entender Quero saber se falhei Quero saber se falhei Eu era fogo e apaguei Vou embora Você vai me perder Que que ela dá que eu não dei Que foi que eu fiz eu não sei Fale agora para eu entender Quero saber se falhei Eu era fogo e apaguei Vou embora Vou embora Você vai me perder Vou embora Vamos chorar não É isso aí No começo eu não sabia Que no seu corpo suado não havia Amor Amor No começo eu não sabia Mas eu não em seu olhar Só mentia Mas agora não tem solução Não abro mão da minha vida Que 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 ela dá que eu não dei Que que ela dá que eu não dei Que foi que eu fiz eu não sei Fale agora para eu entender Quero saber se falhei Eu era fogo e apaguei Vou embora Você vai me perder Vou embora Não abro mão da minha vida O que é que ela dá que eu não tem? O que foi que eu fiz? Eu não sei Fale agora para eu entender Quero saber se falhei, eu era fogo e apaguei Vou embora, você vai me perder Vou embora, vou embora Mais uma voz que nos chega do outro lado do Atlântico Scardini acaba de lançar Eu Amo Você Coisa linda e dançável também Novidades Cultura Top 20 Preciso te contar que gosto de você Que quando você tá perto eu fico inquieto Eu sei que linda sua voz Preciso de você pra ter aquela vibe boa Mas quando me olhar eu sei, eu vou ficar sem ar E tudo que não vejo em outra eu vejo só em ti Mas quando me olhar eu sei, eu vou ficar sem ar E tudo que não vejo em outra eu vejo só em ti Mas quando perguntar o que eu sinto de verdade Posso até travar minha voz e não conseguir dizer que você é quem me faz bem Igual você não há ninguém e tudo que quero dizer Mas quando perguntar o que eu sinto de verdade Posso até travar minha voz e não conseguir dizer que você é quem me faz bem Igual você não há ninguém e tudo que quero dizer Eu amo você 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 Preciso te contar que gosto de você Que quando você tá perto eu fico inquieto Eu sei que linda sua voz Preciso de você pra ter aquela vibe boa Mas quando me olhar eu sei, eu vou ficar sem ar E tudo que não vejo em outra eu vejo só em ti Mas quando me olhar eu sei, eu vou ficar sem ar E tudo que não vejo em outra eu vejo só em ti Mas quando perguntar o que eu sinto de verdade Posso até travar minha voz e não conseguir dizer que você é quem me faz bem Igual você não há ninguém e tudo que quero dizer Mas quando perguntar o que eu sinto de verdade Posso até travar minha voz e não conseguir dizer que você é quem me faz bem Igual você não há ninguém e tudo que quero dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você O artista que se segue chama-se Miguel Acaba de lançar um EP composto por duas canções E este é mais um trabalho com a etiqueta país real Nesse EP podemos então ouvir esses dois temas Entre eles este, claro, quero beijar a tua boca Novidade Cultura Top 20 Quero beijar a tua boca Deixar-te louca Levar-te ao céu Quero beijar a tua boca Vais ficar louca Quero ser teu Vim te passar Fiquei a sonhar A delirar A delirar A delirar A delirar A delirar Quero te beijar Quero te abraçar Tua bela cariciar Por ser romântico Escrevi esta canção E assim espero Espero Com este cântico Ser dono do teu coração És tu que eu quero Quero beijar a tua boca Deixar-te louca Levar-te ao céu Quero beijar a tua boca Vais ficar louca Quero ser teu Quero beijar a tua boca Deixar-te louca Levar-te ao céu Quero beijar a tua boca Vais ficar louca Quero ser teu Vim te passar Fiquei a sonhar A delirar A delirar Quero te beijar Quero te abraçar Tua bela cariciar Por ser romântico Escrevi esta canção E assim espero Espero Com este cântico Ser dono do teu coração És tu que eu quero Quero beijar a tua boca Deixar-te louca Levar-te ao céu Quero beijar a tua boca Vais ficar louca Quero ser teu Quero beijar a tua boca Deixar-te louca Levar-te ao céu Levar-te ao céu Quero beijar a tua boca Vais ficar louca Quero ser teu Gabi Fernandes Já com vários anos De carreira Acaba de lançar Fragmentos Uma bela canção Que vai certamente Tocar o seu coração Novidade Cultura Top 20 Deixe-me a correr Um pouco mais Quem corra por gosto Não cansa Numa dessas falsas Que a vida dá Talvez se possa reencontrar Deve arcar o que sobrou Não tem como ficar pior Todas manhãs Nas setes a nove Eu sufoco mais um pouco Tudo lembra a ti Não mais posso fingir Em todos os sorrisos Eu vejo o teu Contigo provei o seu O que hoje eu tenho São só fragmentos Refleto do espelho Não é o meu Não sei quem foi o reu O que hoje eu tenho São só fragmentos Deixe ficar o teu cigarro No cinzaio O vinho não aquece O coração em gelo Teu espaço no meu Guarda-roupa Tudo lembra a ti Tudo lembra a ti Não mais posso fingir Em todos os sorrisos Eu vejo o teu Contigo provei o seu O que hoje eu tenho São só fragmentos Refleto do espelho Não é o meu Não sei quem foi o reu O que hoje eu tenho São só fragmentos O chão Está infestado de pegadas tuas Vejo o teu rosto em toda avenida E a agonia Em todos os sorrisos Eu vejo o teu Contigo provei o seu O que hoje eu tenho São só fragmentos Refleto do espelho Refleto do espelho Não é o meu Não sei quem foi o reu O que hoje eu tenho São só fragmentos São só fragmentos Já saiu há alguns meses Não muitos Ainda é relativamente recente Por assim dizer Este reencontro O álbum De António Norton Com aliás Promoção Muita promoção Da PIC Também parceiros E neste reencontro De António Norton Podemos ouvir O meu país Novidade Cultura Top 20 O meu país Não sabe bem para onde há de ir O meu país Parece que só me quer É engolir o meu país Não encontro sossego No seu coração O meu país Vive domado pelos senhores Da ilusão E já morto De cansaço E sem quase lucidez É ferido em mais um corte Na pensão de invalidez Eles atiçam a nossa sobriedade Eles despertam a nossa paixão Para expulsar os impostores E poder voltar a ser uma nação O meu país É devorado pela euforia fiscal O meu país Parece que tem cancro Terminal do terminal No meu país Precisa de se levantar Do chão O meu país Tem de gritar Bem alto Indignação E já morto De cansaço E sem quase lucidez É ferido em mais um corte Na pensão de invalidez Eles atiçam a nossa sobriedade Eles despertam a nossa paixão Para expulsar os impostores E poder voltar a ser uma nação Eu já vos disse várias vezes Que nós temos de encontrar Um rumo Para poder sonhar Eu já vos disse várias vezes Que nós temos de encontrar Um rumo Para poder sonhar Eu já vos disse várias vezes Que nós temos de encontrar Um rumo Para poder sonhar Eu já vos disse várias vezes Que nós temos de encontrar Um rumo Para poder sonhar Quem também está de regresso, diz ele, aos inéditos é o cantor Helder Campo E é mesmo verdade, pois já conheço outros trabalhos dele também muito bons por sinal E regresso é precisamente o título de uma das duas canções que ele acaba de lançar Mais um trabalho com a País Real Novidade Cultura Top 20 As rosas que passam e as que são para ficar E lá no fundo cresce o que te faz voltar E nesse teu desejo traz o que vês para ti Desses meses que também passaram e nem vês Diz o que tens para dar ou se voltas outra vez Sabes o que queres, o que te levou E se queres voltar aqui, o que tens para me ensinar Depois da vontade é na terra que vês para ficar E nesse teu desejo traz o que vês para ti Desses meses que também passaram e nem vês Diz o que tens para dar ou se voltas outra vez Diz a vida que passa e passa por aqui Diz o que tens para te trás De trás de novo aqui Da vida que passa E da que já passou Diz o que te traz E o que em ti ficou Desses meses que também passaram E nem vês Diz o que tens para dar Ou se voltas outra vez Desses meses que também passaram E nem vês Diz o que tens para dar Ou se voltas outra vez Os telefonias estão de volta Com um novo EP Do outro lado do Rio Tem duas canções Uma delas Que é a que vamos ouvir É subejamente conhecida Pois bem, fiquem com Amanhã de manhã Das doce Mas aqui Bem é um jeito Dos Telefonia Novidade Cultura Top 20 Fecha a porta Apaga as luzes Vem deitar-te a meu lado Dá-me um beijo E o meu desejo Vem ficar acordado Vem amor A noite é uma criança E depois Quem ama por gosto Não cansa amanhã De manhã Vamos acordar Vamos acordar E ficar a ouvir A rádio no ar A chuva a cair Eu vou-te abraçar E prender-te então No corpo que é meu Na cama No chão Os nossos lençóis E a colcha dela Eu vou-te abraçar Amanhã de manhã Deixe os olhos Esquece o tempo Nesta noite sem fim Abre os braços Acende um beijo Fica dentro de mim Vem amor A noite é uma criança E depois Quem ama por gosto Não cansa amanhã De manhã Vamos acordar E ficar a ouvir A rádio no ar A chuva a cair Eu vou-te abraçar E prender-te então No corpo que é meu Na cama no chão Os nossos lençóis E a colcha dela Eu vou-te abraçar Amanhã de manhã Vamos acordar E ficar a ouvir A rádio no ar A chuva a cair Eu vou-te abraçar E prender-te então No corpo que é meu Na cama no chão Os nossos lençóis E a colcha dela Eu vou-te abraçar Amanhã de manhã Vamos acordar E ficar a ouvir A rádio no ar A chuva a cair Eu vou-te abraçar E prender-te então No corpo que é meu Na cama no chão Os nossos lençóis E a colcha dela Eu vou-te abraçar Amanhã de manhã Apresentamos-lhe agora Uma artista Que curiosamente Tive o grato prazer De descobrir Nas redes sociais Lá está A vantagem Das redes sociais Para aqueles que dizem Que as redes sociais Fazem mal às pessoas Fazem as pessoas Fazer disparates Tatatatatata Pois Fazem porque as pessoas É que fazem os disparates E levam outros A fazê-los Porque depois Temos efetivamente O privilégio De encontrar Estas maravilhas Bruna Tomás Acaba de lançar Ave de Rapinas Chamou a atenção Para esta voz E para esta música também Novidade Cultura Top 20 Não me sinto Só consigo Morar no vento Como uma ave Como uma ave de rapina Que se perde de vista Ao passar frente ao sol Lá em cima Viciada em adrenalina Voa 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 Sozinha Voa 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 So Sozinha Sozinha Não é lamento Mas lamento O que aconteceu Não é caixa Mas dói o que já doeu Não é caixa Mas dói o que já doeu O que tu não queres contar Eu já passei O que não podes mostrar Eu também chora Como uma ave Que se perde de vista Ao passar frente ao sol Lá em cima Viciada em adrenalina Voa 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 Sozinha Voa Voa Só Sozinha Sozinha Não é lamento Mas lamento O que aconteceu Não é caixa Mas dói o que já doeu Não é lamento Mas lamento O que aconteceu Não é caixa Mas dói o que já doeu Não é lamento Mas lamento O que aconteceu Não é caixa Mas dói o que já doeu Não é lamento Mas lamento O que aconteceu Não é caixa Mas dói o que já doeu Como uma ave De rapina Amor é fogo que arde Sem se ver Quem não conhece Estas palavras De Luís Vaz de Camões Pois bem D. Nuno Barroso Acaba de o musicar Bem ao seu jeito Fica então Com esta Interpretação incrível De um dos Grandes poemas De um dos Grandes vultos Da poesia nacional Novidade Cultura Top 20 D. Nuno Barroso Amor Amor É fogo que arde Sem se ver É ferida Que dói E não se sente É um contentamento Descontente É dor Que desatina Sem doer É um querer É um querer Mais que bem É solitário Andar Noente É gente É nunca Contentar-se De contente É cuidar Que se ganha E se perder Amor Amor É fogo que arde Sem se ver Amor É fogo que arde Sem se ver Amor É fogo que arde Sem se ver Sem se ver É um andar Se estar preso Por vontade É servir É servir Quem vence O vencedor É ter com quem nos mata Realdade Mas como causar Oh, de seu favor Nos corações humanos Amizade Se tão contrário Assim é o mesmo amor Amor Se tão contrário Assim é o mesmo amor Amor É fogo que arde Sem se ver Amor É fogo que arde Sem se ver Amor É fogo que arde Sem se ver Amor Amor É fogo que arde Sem se ver Amor 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 é fogo que arde sem se ver Arde sem se ver Sem se ver Arde sem se ver E ao ponto final nesta edição do Cultura Top 20 resta-me agradecer a sua companhia e acima de tudo a sua participação, a sua partilha no fundo a sua ajuda na procura da promoção da diversidade da música nacional Sorri e Amei É uma das canções que faz parte da conta que Deus fez o novo disco de João Farinha Resta-me apenas deixar-lhe um forte abraço Novidade Cultura Top 20 Nasci Surai Tramica e ouvi cantai Batil vai Sofrir e ganhai Corri e voai Mal vi Nem sei Por ti Vivi Senti Sorrir Amai Prendi Prendi Largai Esqueci Fingi Mendi Pagai Fruí Sonhai Segui Sumi Estegai Corri e voai Corri e voai Mal vi Nem sei Pra ti Por ti Vivi Em ti Senti Corri Amai Amai O Amai Amai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Assim termina o Cultura Top 20 de hoje. Para o mês que vem estaremos de volta. E não se esqueça, continue a votar na música portuguesa. Adira ao Grupo Intenso no Facebook e vote nos seus artistas preferidos. Intenso, o seu canal de podcast. Eu partilho, tu partilhas, nós partilhamos emoções.